Levando em conta que a minha trajetória profissional se iniciou desde o início dos meus estudos na Universidade, a Universidade Federal de Ouro Preto, curso Engenharia Mecânica, a Voito, ela representa um conhecimento, ela representa um potencial de crescimento. Tendo em vista que para você obter sucesso, a sua base, o seu conhecimento é fundamental, a Voito é tudo, na verdade, tendo em vista que Voito é conhecimento, então a Voito significa tudo, porque você pode ter o sucesso material, você pode ter coisas materiais, as coisas materiais elas vão, elas vêm e vão, a gente pode perder elas de uma hora para outra com essa estabilidade do mercado, etc, mas o conhecimento ele nos dá essa propulsão, esse poder, a gente poder se reerguer e seguir em frente novamente. Então a Voito me possibilita isso, de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo, é o conhecimento que ninguém pode tirar da gente. Então, Voito é isso, Voito é tudo.